E aí pessoal, gravando aqui mais um vídeo. A chuva aqui chegou com força, graças a Deus. Tá uma maravilha por aqui agora. Eu já estive lá no outro altar-roça lá, no terreno de Alaíde. Tá uma maravilha, galera. Lá tá muito bom demais a batata lá. Essa aqui tá bonita também. Olha como ela tá. E é isso aí. Agradecer a Deus do céu, né? Terminou dessa benção, dessa chuva. Olha, cai de banana bonita. E tô aqui. Tô aqui arrancando o feijão aqui. Vou de buiá pra amanhã comer feijão verde. Olha aqui, ó. Olha aqui, galera. Um boi de feijão ali que eu arranquei, ó. Tá vendo? Já tirei um, um dia desse. Cadê desse mato que eu não dou pranteio? A mato que eu pensei, eu vou roçar ele aqui. Vou roçar o mato todinho aqui. E... vou prontar uns pés de batata aqui. Porque quando eu tirar essa daqui, essa aqui fica, mas eu tenho água pra goar aqui, né? Eu tenho água pra goar e vou plantar. Eu vou arrancando, vou vendendo e vai arrancando e vai plantando mais, né? Ali é macaxeira. Pra ali tem mais macaxeira ali, ó. E aqui é uma macaxeira grande, ali. Aí tô aqui. Rejeitando aqui. Pode dar uma rejeitada aqui, né? Agradecer a Deus. Muitas pessoas nessa época vão sair pro Espírito Santo, tomam pra Minas Gerais, trabalhar. Mas eu não sou daqui, não. Porque sempre tem serviço aqui pra mim, né? Eu trabalho de tudo. Faço canteiro com bananeiro, eu trabalho. Carroando fósseis. Com boi, for possível, carreando. Eu trabalho com tudo. Sou um cara assim que eu sei fazer de tudo um pouco. Faço seica. Carro fósseis. Até o Romero das Artes me chamou pra ir carro a fósseis. Lá naquela construção que ele tá trabalhando. É 4 por 6 metros. É pra cavalar. Mais ou menos 1,5 metro de fundura. E 4 de largura e 6 de comprimento. É mais ou menos isso. Ele disse lá a fósseis. Mas eu já não disse ele que não ia, né? Não prometi nada. Porque eu tô com muito serviço. Muito, muito serviço eu tô. Aí depois aqui eu vou inuir. Aí não adianta nada, né? Ó, eu tô com essa roça aqui ainda. Comecei a limpar ali ontem. Né? Fiquei meio doente da coluna. Mas eu tomei muito medicamento. Eu tô mais melhor, graças a Deus. Hoje eu já dei uma trabalhada devagarinho lá no Laíde. Lá falta pouco pra eu terminar a roça de lá. E tem essa roça aqui, mas eu vou acabar. Eu vou limpar, né? Porque eu não quero deixar o mato crescer muito. Mas não ajuda muito a dar batata. Aqui vai dar uma batata boa. Batata toda adubadazinha. Aí eu vou... Amanhã eu vou trabalhar meu cunhado. Vou arrancar umas bananeiras. Aí terça-feira eu vou... Trabalhar um meu amigo dó. Vou fazer cerca, né? Aí sempre assim. Depende do serviço que eu vou fazer. Tem serviço que é R$70,00 eu cobro. Tem serviço que é R$80,00. Tem serviço que é R$90,00. Tem serviço que é R$100,00. Na terça-feira mesmo vai ser R$100,00. Que é fazer a cerca. Aí eu vou... É R$100,00 o dia de fazer cerca. É cerca nova. Vou começar lá. E vou ajeitar lá mais e eu mando eu fazer. Aí... É muito serviço. Muito serviço mesmo que tem por aqui. Agora a pessoa tem que saber fazer, né? Porque quando você vai trabalhar uma pessoa que faz o serviço bem feito, aí tem mais chance de chamar de novo, né? Aí se você for trabalhar e fazer direito, aí não chama mais. Não é isso? Aí sempre é assim, trabalhando aqui e prestar serviço para os outros fora, né? Vou levar o menino na escola, vou buscar e por aí vai. Aí no fundo que eu tenho eu vou limpando as batatas, né? Como ela já está fechadazinha. Tem uma parte lá, né? A light já está com mês e meio. Aqui eu tenho umas aqui que está com mês. Uma parte, aquela parte ali que eu limpei ontem, quando você vira o vídeo, está com mês. Aí tem essa outra aqui mais nova. Aí é bom que não chega tudo igual, né? Vai chegando e vai dando certo. Olha como está linda a batata. Muito bonita. Essa roça aqui. A outra ainda é maior do que essa. Lá na Ilha ainda é maior. É. É maior. O terreno aqui meu é maior do que o dela lá, né? É. Se tivesse todo cheio. Todo cheio aqui, ali para as bananeiras. Ali dava para plantar para as bananeiras. Mas como tinha o feijão, eu ia arrancar. Se não, é que não, você já plantou, deixa aí. Aí, embora nós já tiremos cozinhado, né? Já cozinhamos cozinhado. Já vou levando a nota agora. E tem as macaxeiras, né? Que eu plantei também. Serve também, né, galera? As macaxeiras. Mas se não, aqui ia ser mais do que lá. Essa roça aqui. Mas a de lá já é um bom tamanho também. Olha. Que maravilha. Está vendo, galera? Aí eu plantei muita coisa aqui. Vou plantando. E vou trabalhando aqui. E vou trabalhando lá. É isso aí. Outros vão trabalhar fora, né? É quando é com um mês. Um mês e meio. Está do mesmo jeito. Sem nada. Já tem que trabalhar aqui de novo. É melhor estar por aqui. Porque você ganha aqui o dia de 70, 80 reais. Uma vez eu ganho o dia de 100 reais. Faço empreiteado e ganho mais. Aí você sai daqui. Para o Espírito Santo. Ou para Minas Gerais. Tem que ganhar mais ou menos uns 200 reais por dia lá. Senão não recompensa. De 200 para frente. Você sai daqui para ganhar 150, 130, 140. Lá não recompensa não. Porque você tem a família aqui. Tem que mandar dinheiro para cá, né? Aí a minha está ganhando 70, 80 reais por aqui mesmo. E arruma aí. Todo mundo gasta o dinheiro. Fome e faz tudo. Não é isso? E esse ano, graças a Deus, eu vou tirar uma colheita boa de batata. O preço está bom. Aqui o saco de 60 aqui já está valendo 160 reais. 30. Um saco. Duas caixas. Duas caixinhas daquela é um saco. Aquelas caixas que foram na moto. Aí é 160 reais. Aí já é um dinheiro bom, né galera? Vamos dar uma batata. Começa a fazer uma batata plantada primeira, né? E aquela lá no terreno da Laide. Aí vai ser numa época boa da colheita delas, né? Vai ser uma época boa. Aí é isso aí, ó. Porque onde a terra vem enfriar, ela já tem vingado a batata. Não é isso? Aí eu vou plantar mais um pouco. Muito não. Um pouco. Só um negócio assim que de um pouco de batata. Moda eu ter uma rama. Quando eu for plantar, eu tenho uma rama. Fazer a muda. Essa aqui vai ser boa de limpar. Vamos lá. Água aqui, galera. Na terra. Deixa eu ver aqui pra vocês ver. Água aqui, né? Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês ver. Pera aí, ó. Ó, pessoal. Como tá o clima. Tá assim. 10 de bc de choveu. Eu não fui nem pra rainha hoje. Hoje é domingo eu não fui nem pra rainha. Eu fui lá no outro terreno da Laide. De lá, a gente tá lá umas batatas. Ó, as as forcinhas d'água aqui, ó. Será que choveu, ó? A galera, ó. Tá vendo? Ó. Tá, vai ser que mais... Depois vou guardar a mão das pessoas. Vou tirar as pessoas sozinhas. Mande guardar aí. Dá outra aqui, ó. Mande o cara, Deus querendo, vai precisar mais não. Só lá pra setembro. Não é isso? Ó, as batatas nasceu. Essas fagias dela com a pranteia. Não sei que foi uma beleza. Tem um bicho furando as folhas. Eu vou prestar atenção. Qualquer coisa eu vou botar a... O negócio aqui, mas deixa eu não comer a folha da batata. Olha se é lagarta, né? Que não dá certo, não. Você que não vira a folha da lagarta. Ou da batata. Ó, galera. Tá vendo? Ó. Tem que... E vai ser... E é lagarta mesmo. Eu vou prestar atenção quando eu passar o veneno. Aqui na... Na... Na folha da batata, ó. Tá vendo, galera? Isso não é nada bom. Isso não é nada bom. Essa lagarta tá muito bonita por aqui. Pé de mata criado. É nova. Essa batata aqui é nova. Não prestar atenção quando eu ver se... Tem uma gata aqui, mas eu... Pra acabar com ela. Olha que maravilha tá aqui, gente. Tá vendo? A mangueira aqui, ó. Por essa mangueira eu vou guardar. Vou enrolar e vou guardar. O modelo... Não precisa pegar elas. Pé de banana maçã. Pé de banana linda aqui, maçã. Esse aqui é a lascacaxa. Ó. Meixão bonito. Aí eu vou arrastar esse mato aqui. Amanhã eu vou tirar um foguinho, mas eu vou... Arrastar esse mato aqui, galera. Arrastar esse mato aqui. Aí já mete o batata aqui. Já vai crescendo aqui. Tem a rama mesmo ali, ó. Tem aqueles ali, ó. Vou deixar esse pedacinho aqui de batata. Ali é macaxeira. Ó o feijão aqui. Tá vendo, galera? Muito bom. Falei feijão do olimpião, tá? Limpando pro mato crescer. E a chuva tá chovendo. Sempre chovendo, galera. Coisa boa. E aí, pessoal? Olha, aqui. Vou aqui. Vou usar aqui esse feijão. Vou desfinicar aqui esse feijão, galera. Vamos aqui. Cozinhar. Vamos debuiar pra cozinhar. Desfinicar, né? O que é que é desfinicar? Feijão maduro. Pois é, pessoal. Batida é esse. Vou tirar aqui as vaginzinhas. Pode... Vou debuiar daqui um pedacinho. Wow. Vamos lá. O creme maduro, é feijão maduro, tá chegando as cores aqui. E a chuvinha cortando, rapaziada, bem fininha. O creme maduro, 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 rapaziada, bem fininha. Eita, Jesus. O creme maduro, rapaziada, bem fininha. 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 Muito feijão. O creme maduro, rapaziada, bem fininha. 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 É igual tudo assim. Acho que na região das lagoas tá chovendo também. Acho que é geral essa chuvinho agora, né? A gente vai fazer mais rocinha pra ararar Tá apertando Vou pegar um feijãozinho Parece que fica mais barato, né galera Agora aqui tem uma colhinha boa de feijão Aqui chove muito eu não vou contar não Eu vou pra um saco nas batas Porque eu já batendo os poucos Eu vou pra um saco de feijão Vou usar aqui não é muito Mas não cabe uma garrafa aí vai usando o feijão O feijão de sertão é bom O feijão é bom Já aquele sequinho é na medida Olha galera, tá vendo aí? Aí dá cozinhar que é bom Eu vou colocar isso O feijão Então, vamos lá. Olha lá, galera. Tanto mais que deu. Deu bastante mais. Pois é isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixa o joinha. Deixa nos comentários que uma tarde já de vocês que está chovendo. Beleza? E é isso aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Tchau, galera. Fica tudo com Deus. Estamos por aqui. Mais um vídeo aí gravado. Deixa eu lavar aqui mesmo. Pode ligar com o telefone aqui. Aquele pé. Abre aqui a mão. Perdeu a terra. Um bocado da terra. Depois é isso aí, galera. Vai bacia do espejão aí, ó. Pra lá. Tchau, tchau. Tchau.